A sequência A1, A2, A3, A20 é uma progressão aritmética de 20 termos, na qual A8 mais A9 é igual a 5 mais A3 mais 1, 8, 9. A diferença entre o último e o primeiro termo dessa progressão nessa ordem é igual a... Ai, meu Deus! O problema é de quê? PA. Por quê? Está escrito ali que é uma PA. Churibola, progressão aritmética. Então, já interpretei, beleza? Primeiro eu vou sublinhar, depois eu volto, é uma PA. A técnica R diz o quê para a gente, a técnica R? Técnica R diz para a gente o quê? Cara, ali está falando de termo, então vamos trabalhar de termo. Trabalhar com a ideia do termo. Churibola? Eu vou separar isso aqui, as informações. A8 mais A9 é igual a 5 mais A3 mais 1, 8, 9. Beleza? Pura? Aí ele pede a diferença do último e o primeiro. Como eu tenho 20 termos, o último é o A20. Então, ele está pedindo, na real, o A20 menos o A1. E eu já vou te dar um grande bisu. Ele está pedindo o A20 menos o A1. Galera, eu posso representar a diferença de dois termos de uma PA em cima da razão. Como? Não entendi. Olha só, escuta o que eu vou falar. Você pode representar a diferença de dois termos de uma PA em função da razão. Você quer a diferença do vigésimo para o primeiro. Isso vão ser 19 razões. Tá bom? Por quê? O que é a PA? Você vai estar sempre aumentando a mesma coisa. Então, quando você pega o vigésimo menos o primeiro, é só pegar a diferença dos termos, 19 razões, incluir as razões. Então, o problema está pedindo, na real, 19 razões. Show de bola? Você tem que achar isso. Ou seja, se você encontrar a razão, você encontra a resolução para o problema. Beleza? Se você encontrar a razão, você encontra a resolução para o problema. Tá? Se fosse, por exemplo, o A18 menos o A1, como iria ficar? 17 razões. E assim, você está ganhando tempo na hora da prova. Beleza? Deixa eu sair daqui. Vamos lá, então. Ai, meu Deus, Renato. O que é que eu tenho que fazer? Galera, abre isso daqui tudo em função de A1 e razão. Como é que é o A8, galera? O A8 é o A1 mais sete razões. Lembra? Que existe uma fórmula e tudo mais. Mas olha só. O método MPP, eu te ensino sem a fórmula. Faço você entender a razão, a fórmula. Quem é o A2? É o A1 mais uma razão. Quem é o A3? Sempre é o A1 mais duas razões. Por quê? O A3 é o A1 mais duas razões. Quem é o A4? O A1 mais três razões. Isso aqui é sempre um a menos do termo que eu quero na razão. Quem vai ser o A5, galera? O A1 mais quatro razões. E assim por diante. Por isso que o A8 é o A1 mais sete razões. Beleza? Vou dando essas pinceladinhas porque aqui é uma aula de questões. Mas agora quem é o A9? É o A1 mais oito razões. Igual. Quem é o A5? A1 mais quatro razões. Quem é o A3? A1 mais duas razões. Mais um oito nove. Show de bola. Mais um oito nove. Você, ai meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Meu Deus. Olha pra cá. A1 mais dois R. Você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Ó. Todo mundo que tem A1 de um lado e o que não tem do outro. Tá bom? Vou bem devagar pra você entender. Ó. A1. Vou botar aqui, ó. Vou deixar aqui. A1 mais sete R. Mais A1 mais oito R. Ó. Todo mundo que tem A1 e razão. Tudo que é letra de um lado. Ó. Esse cara aqui, ó. A1 mais quatro R. Vai vir pra cá. Menos A1. Menos quatro R. Esse cara aqui. A1 mais dois R. Vai vir pra cá. Menos A1. Menos dois R. Isso tudo igual a cento e oitenta e nove. Show de bola. Ó. A1 menos A1 dá zero. A1 menos A1 dá zero. Show de bola. Aí você vai somar. Sete mais oito dá quinze. Ó. Sete mais oito, quinze. Menos quatro. Onze. Menos dois. Nove. Então, isso daqui vão dar nove razões igual a um e oito nove. Olha que lindo. Nove tá multiplicando. Vai pra lá dividindo. Então, fica um oito nove. Opa. Calma aí que ficou feio. Então, fica um oito nove divididos por nove. Qual a razão, galera? A razão é vinte e um. Show de bola. Esse é o valor da razão. Agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que achar a resposta. São dezenove razões. Então, isso vai ficar dezenove vezes vinte e um. Quanto dá dezenove vezes vinte e um, família? Dezenove vezes vinte e um, família? Isso daí vai dar três nove nove. Qual é o gabarito aí, gente boa? Três nove nove. Gabarito. Letra E. Marco V da vitória. Letra E. Esse é o UAD. Vinte menos UAU. Show do milhão, né? Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática, né? Com foco no Banco do Brasil, né? Do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. Bônus 1, um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó. Bônus 2, um curso de probabilidade estatística também, completasso. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5, você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6, você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7, você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga, seu curso sairia por mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 reais e 72. É isso aí, uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem é a prova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo, para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, aqui embaixo, tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço. Unha. Deixe-me. Deixe-me. första. Deixe-me. Deixe-me.